Tooooooooooooooooy Hunters and Freddy's, brinquedo de azel melhor pra você Batman Bay Wand, uma coleção bacana do Batman Bay Wand Baseado no desenho animado Eu queria trazer pra vocês esse Robin muito legal Que muita gente me perguntou Bom, mas tem um Robin lá? Tem um Robin lá! É um Robin bacana Um Robin que é difícil de conseguir ele também Sim, telefone no ar, produção, pode colocar no ar, vamos lá, meu Deus do céu. Alô, alô, alô. Alô, quem tá me falando? Oi, eu queria falar com o responsável pelo canal do Adorante. Quem é que tá falando aí desse lado? Doutor Trude que fala aqui. Doutor Trude, é coisa boa com a senhora que vai lá com a Toy Hunter, é coisa ruim. Olha, é bom só se for processo, porque pra mim tá uma porcaria. Então o responsável não tá, Doutor Trude, tem que ligar outro dia. Eu me preciso falar porque o Junior fica o dia inteiro assistindo esses vídeos de você e não me faz nada na vida, mãe. Opa. É de tarde, de noite, de açougada, assistindo esses vídeos besta, que eu não sei que vem tanta graça que fica lindo. Como o nome do filhote, filho, Juninho? É o Junior, o Junior, manda um beijo pro Junior, que ele fica o dia inteiro assistindo essa porcaria desses vídeos de vocês aí e ainda fica me pedindo dinheiro pra comprar essas porcaria desses bonecos. Dona Diaba é Dona Diaba, não, Dona Diaba, não, Dona Diaba é outra pessoa, Dona Gertrudes, é isso? Mentrudes, Gertrudes, Dona... Como? Tá ruim a ligação, a senhora pode melhorar, ir lá pra fora, erguer o teléfono pra cima e gritar, Jesus, me ajude? Dona Diaba é Dona Diaba é Puxa, daí se eu levanto os braços... Pode levantar os braços, só cuidado, porque às vezes na idade da pessoa quando levanta o braço, às vezes sai alguma coisa lá por baixo, mas senhora, toma cuidado. Eu queria falar pra senhora, é Junior o nome da peste, que é do garoto, aliás, é isto? É Junior, o nome do meu guri é Junior. E a senhora fala de que cidade? Nós fala da Astorga. Astorga, um abraço para Astorga, para o Júnior da dona Gertrude Que quantos aninhos tem o garoto? Júnior tem 22 anos O que? 22 anos e não faz nada na vida? Só existe nossos vídeos? O dia inteiro me vendo esses vídeos nesse tal YouTube? Não sei porque inventaram esse canal do campo Que só pode ser porque não me sai desse negócio o dia inteiro rindo Porque nós estamos vivendo a nossa vida ganhando dinheiro Veja, a cultura que nós passamos para o Júnior É uma coisa que a senhora não vai encontrar na escola A senhora não vai encontrar em outro lugar A tua é de também de cultura Agora me querendo comprar boneco Me querendo dinheiro, cartão Botar cartão Mãe, põe o cartão aqui para pegar o boneco E eu não tenho, mas vou tirar o dinheiro Vou botar ele para prender a batata Porque não me faz nada o dia inteiro Não, tá certo Nós vamos fazer o seguinte, dona Gertrude Nós estamos ao vivo e acordos aqui Nós vamos encaminhar a senhora Para o nosso psiquiatra Porque 22 anos não faz nada E só fica vendo nossas coisas Tem problema de cabeça Só pode ser Porque nós fazemos isso aqui para vender brinquedo Mas 22 anos é essa hora? O cara tem que ir trabalhando Construindo família A senhora concorda? Tem que estar estudando Pelo menos para ser alguma coisa Mas eu já falei para ele Que tem que estar casado Com a filha da Marieta Mas não me quer Só me quer ficar com esses bonecos Dizem que ninguém aceita os bonecos dele Como é que eu vou fazer daí? Mas será que não é porque a senhora Fica pegando no pé dele E daí ele vira um garoto vagabundo? Não, não, não Eu vou ver as meninas Boto ela para lavar a louça Para varer a casa Para limpar as panelas Porque Júnior não me faz dele Me traz as meninas Põe ela para fazer as coisas E eles vão embora Não me faço nada de errado, eu acho Mas me diga uma coisa O Júnior aí em ação da questão Qual a nota que ele tira mais alta na escola? Olha, ele está na 7ª série Ele me tira umas notas razoáveis Cinco e meio, seis e meio Treze e meio às vezes Porque depende do dia que ele dorme Porque às vezes ele fica acordado Daí ele não merenda na escola Eu compreendo Então eu vou passar para o setor responsável Para a senhora falar com eles lá Para encaminhar o Júnior para o psiquiatra Porque ficar vendo coisa do Toy Hunter Com 22 anos é maluco Você me faz esse favor Porque eu não me aguento mais Pode deixar E eu queria deixar um abraço para a Storga E todo esse povo maravilhoso Que nos assiste E que a senhora fique bem E fique tranquila Porque assim, Toy Hunter também é cultura Mesmo na imbecilidade O Júnior está aprendendo alguma coisa Nem que seja para não fazer O que a gente faz aqui Ele está aprendendo E nós agradecemos a senhora De emprestar o cartão Para ele comprar os bonequinhos Que a Toy Hunter apresenta aqui Viu? Mas ainda bem que me fazem dez veias, né? E daí não me arromba Todos os bolsos Porque senão Eu ficava falida de vez Não, não fica A Toy Hunter tem o melhor preço do Brasil Pode ficar tranquila E nós agradecemos Dá para transferir logo Nós vamos transferir a senhora Fique na linha Não desligue o teléfono Foi um prazer falar com a senhora Um abraço Até nunca mais Até logo, hein? Fique bem Fique também Tchau Meu Deus do céu Que loucura essa senhora Ai, eu não sei mais o que fazer Eu ia fazer um demonstrativo Do Batman Batman Bay World Pra vocês Do Blink Desse Robin Muito legal Que é uma coisa maravilhosa Esse Robin Que é o Robin Firewall De 1999 Feito pela Hasbro Robin Batlink Firewall De 1999 O Batman Bay World Ali você já viu Mas sinceramente Agora Não vai dar mais Para fazer nada Que a dona Getruz Olha a bateria Da nossa câmera Descarregou A nossa parte técnica Aqui foi Para o vinagre Então eu vou trazer Esse review Em outra hora Para vocês Pedirem desculpa A dona Getruz Derrebentou os bagos Da gente até aqui Porque sinceramente O que essa senhora Falou Mas um abraço Para o Junior Dias Torga E outra coisa Hoje nós não temos Mais abraço Porque a turma Do deslike Sumiu Então nós agradecemos E nós vamos trazer Depois aí embaixo Você procura aí embaixo O programa Que você vai instalar No seu computador Para ver os deslike E dar o contra-tech Naquele vagabundo Que dá deslike No seu vídeo Dá deslike Porque não gostou É o direito Agora só para sacanear Ah não Aí não dá Toy Hunters e Friends Brinquedos de Azeu Melhor para você Obrigado E eu trago esse review Novamente Em outra oportunidade Porque a bateria Da câmera Está indo embora Toy Hunters e Friends Brinquedos de Azeu Melhor para você Fiquem bem E até o próximo review